Eu ganhei um dinheiro extra, uma boa quantia aí de um trabalho que eu vou fazer e estava pensando uma maneira de aplicar uma parte desse dinheiro em benefício da Joyce, consequentemente em benefício da filha dela. Telefonei então para o doutor Fernando, você conhece o proprietário desse apartamento e propus a compra. Fiz uma proposta vista a ele, preço de mercado, e ele balançou. Conversei com a Joyce e comprei. Comprei esse apartamento, Helena. Isso quer dizer que a partir de hoje vocês não pagam mais aluguel nessa casa. O apartamento está no nome da Joyce. Compreendido? Tá. Tá. Tá compreendido, claro. E agora eu entendo por que você ficou tão frio, tão indiferente com o quartinho modesto que eu providenciei. Claro. Arginal, o que é um quarto perto de todo um apartamento? Eu, 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 eu... Sinto de repente que o meu quartinho, o meu presente, ficou até meio ridículo. Helena, meu Deus do céu, mas não se trata disso, Helena. Não se trata disso. Eu gostei do, 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 do quarto, é lógico que eu gostei. Lá vem você com seus problemas, meu Deus do céu. Queria, queria o quê? Que eu ficasse babando, que eu me ajoelhasse por causa do quarto? Claro que eu gostei. Não, não, claro que não. Mas é muita arrogância sua atirar no meu rosto a compra desse apartamento justamente no dia em que eu chamo vocês pra mostrar o quarto que eu fiz com tanto carinho. Mãe, não tem nada a ver, mãe. Meu Deus, como você gosta de criar problema. Eu não disse, Joyce, eu não disse, eu falei. Eu não devia ter vindo aqui, eu não devia nem ter vindo aqui. Você me engana, Assunção, eu conheço o seu jogo. Você veio aqui pra se exibir pra mim, pra sua filha, com o seu presente milionário. Mãe, parece que você tá chateada porque o papai me deu o apartamento. Não, 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 senhora. Claro que não. O problema é outro. Com relação a compra do apartamento, eu fico muito feliz. Graças a Deus que ele pode te dar essa segurança. Se eu pudesse, eu também te daria um apartamento, uma viagem à lua, um navio, um avião. Eu te daria tudo que eu pudesse. Mas eu teria o bom gosto de não ofender ninguém com a minha generosidade. Joyce, minha filha, você vai comigo ou você fica? Eu fico, pai. Quero fazer umas coisas, quero tomar banho. Eu vou andando, então. Bom, qualquer coisa você me telefona e eu venho te buscar, tá bem? Tá. Cretino. Que isso? Imbecil. Que isso, mãe? Eu pensei que você tinha melhorado, ficando mais perto da sua filha, da sua neta que vai nascer. Para com isso, mãe. Mas parece que você ficou pior. Um apartamento. Mãe. Ótimo. Agora não pense que um apartamento traz felicidade, não. Pode-se morar debaixo de uma ponte e viver melhor do que na vida solta, entendeu? Você não acredita, mãe. Para com isso, mãe. Para com isso. Eu não tenho a menor sensibilidade. Não dá para conversar com você. Você me entra. Você é um homem sem coração, Ascensão. Grosso. 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 Quer dizer agora, então, que qualquer coisa você liga para ele e ele vem te buscar, né? E eu? E eu? Será que ele é melhor do que eu, sabe que ele te deu um apartamento? É isso? Ai, mãe, mãe. 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 Mãe.